Começou hoje a Operação Semana Santa. Nas estradas de todo o país, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização para coibir o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Ao vivo, o repórter Leandro Alarcon tem mais informações. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas de morte no trânsito durante a Semana Santa, no ano passado, foram excessos de velocidade e também as ultrapassagens imprudentes. Ao meu lado, o inspetor De Lucas, da Polícia Rodoviária Federal. Boa noite, inspetor. Qual a estratégia da polícia para evitar esses acidentes? É visualizar o procedimento dos usuários das rodovias federais durante o deslocamento. Em vários locais do país, foi levantado onde pode ocorrer o acidente. Estando a viatura passando para aquele local, com certeza haverá uma redução do índice de acidente naquele local. E, inspetor, já é possível fazer um balanço da nova lei seca? A nova lei seca no Carnaval foi positiva. Nós tivemos redução em todos os índices, provando que álcool e direção não combinam mesmo. Então, o brasileiro tem que aceitar que a lei 11.705 está em vigor. E quem for fazer uso da bebida alcoólica e dirigir, vai ficar só ao CNH e pode até responder por crime de trânsito. O motorista está respeitando essa lei? Olha, visivelmente já tem pessoas que insistem, mas as pessoas mesmo de sempre, já estão, as pessoas já estão sendo até mesmo ridicularizadas. Então, no Brasil é proibido o bebê dirigir. Os acidentes estão reduzindo, estão evitando mortes. No Carnaval foi a prova disso. E nós temos agora a Semana Santa que vai provar também com a redução dos índices. Inspetor, a polícia também vai abordar se os motoristas estão usando cadeirinha para as crianças, não é isso? É, cada neném, cada criança tem sua idade específica. Então, de um ano até quatro meses, de quatro meses até quatro anos, até sete anos, até a pessoa está liberada para andar no banco da frente, que é após os dez anos. Então, as pessoas têm que saber que vão sair para viajar, mas tem que ter com sua criança colocada no local adequado, porque senão pode ser notificada e ter sua viagem interrompida. A polícia também tem um telefone para caso o condutor precise ligar? O leque de informações que a polícia rodoviária tem que fiscalizar é muito grande. Então, você usando o telefone 191, você vai fazer uma denúncia anônima, não precisa se identificar, claro, e você não tem necessidade nem de ter crédito no celular. Você faz a denúncia de contrabando, descaminho, exploração sexual e foto juvenil e o próprio acidente ou qualquer informação que você queira saber da rodovia federal. Em todo o país, nós estamos conectados com o telefone 191. Quais são as dicas que a Polícia Rodoviária Federal pode dar para o motorista que está pegando a estrada? Faça um planejamento de sua viagem, não tente tirar o atraso durante o percurso. E todos dentro do veículo têm que estar documentados. Crianças que estejam levando, que for vizinho, amigo, namorado, ou o que for, esteja documentado, porque pode ter sua viagem interrompida, porque aquela de menor está dentro do veículo. Então, a fiscalização não é só do motorista, todos vão ser documentados, vão ser fiscalizados. Então, nós temos que orientar os usuários que façam a viagem segura, obedecer na sinalização, porque assim você pode evitar o acidente. São os excessos que estão causando acidentes. E o motorista, ele é responsável não só pela vida dele, mas também das outras pessoas que estão em trânsito, não é isso? Uma ultrapassagem devida, ocasionando uma colisão frontal, você está colocando em risco outras pessoas que estão vindo certo. Então, você tem que fazer a sua parte, o condutor tem que fazer. E é visível que as pessoas não estão respeitando as leis de trânsito. Se você fizer o Código de Trânsito e dirigir conforme o Código de Trânsito ordena e comanda, você vai ter um trânsito seguro. Porque o que é visível é os acidentes ocorrerem por imprudência, o que está acontecendo e pessoas perdendo a vida por causa dessa imprudência. Qual o número de agentes que vão atuar nessa operação? A Polícia Rodoviária Federal está disponibilizando todos os policiais disponíveis na regional. Ou seja, na quinta-feira à noite, que é agora o horário de movimento intenso, amanhã de manhã até às duas horas e domingo à tarde, que é o retorno. E nesse horário, hoje até à meia-noite, amanhã até meio-dia e domingo até à meia-noite, de quatro à meia-noite, os caminhões com excesso de tamanho estarão proibidos de circular para ter mais tranquilidade aos usuários de carros pequenos. Espetor, voltando a falar da lei seca, quais são as penalidades que o motorista pode sofrer caso seja pego e empregado? A lei seca já está clara, é proibido qualquer índice de bebida alcoólica. Então, você não deve fazer uso de bebida nenhuma. E se você for solicitado soprar o etilômetro, se você não bebeu, você deve soprar. Porque se você houver suspeita, você vai ser enquadrado e pode ser encaminhado a responder até criminalmente, conforme a quantidade de álcool que estiver no seu sangue. Obrigado, Espetor. E Renata, lembrando, para quem for pegar a estrada, o motorista pode acessar a internet para saber informações sobre as estradas brasileiras. Basta acessar o site que está no vídeo. Renata. Obrigada, Leandro, pelas informações ao vivo.